Boa tarde a todos. Vocês vão conhecer hoje uma casa no condomínio Chácara Flora. Uma casa não, né? Uma belíssima mansão. Então aqui logo na entrada nós temos aqui na parte esquerda aqui uma área para você guardar seus vinhos. Aqui tem os pertences do proprietário que ele ainda não retirou, tá? Mas aqui olha que legal esse tamanho dessa adega que a gente pode fazer aqui ou uma mesa aqui no meio para receber os amigos, fazer adega aqui talvez. Então espaço aqui não falta. Vamos voltar aqui para a parte inicial da casa. Então logo na entrada, no canto direito, a gente tem um escritório, tá? O escritório aqui e uma suíte aqui, tá? Aqui é o escritório, dá de vista ali para a piscina. Nós temos os balanços ali. Então ar-condicionado em todos os ambientes, armários. Aqui na entrada, no lado direito, a gente tem um walk-in closet. Vou andar aqui para vocês. Aqui nesse canto. Muito armário, muita prateleira, gavetas. E deste lado, mais espaço. O sonho de consumo de todo mundo, né? Um armário desse, um closet desse tamanho. E olha que lindo esse banheiro para esse hidromassagem. Olha que maravilhoso. Clarabóia, vista para o verde. Tudo em vidro assado, espelho. Olha que legal isso. Maravilhoso. Pisa em mármore. Um espetáculo. Duas cubas. Chuveiro. E aqui é a área da cama, né? Olha o tamanho. Uma lareira, ar-condicionado. Muito espaço, muito espaço. Vista para a piscina. Vou mostrar daqui a pouco a piscina ali, tá? Olha que legal. Vista para o verde, passarinhos, piscina, sol. Claridade, ar. É uma delícia. Vamos continuar o nosso tour. O escritório já mostrei para vocês, também com acesso à piscina. Aqui a gente tem uma sala para receber pessoas. Tem a lareira aqui. Caixa de som. No meu canto direito, mais um espaço aqui para a sala. Dois aparelhos de ar-condicionado ali, acesso à piscina também. Lavabo. Aqui uma sala de jantar. Aqui a gente tem acesso a uma dispensa. Cozinha. Olha que bonita essa cozinha. Armários novos. Muito armário, né, pessoal? Olha o tamanho dessa área de serviço. A gente tem um espaço aqui para café da manhã. Olha essa área de serviço. Muito espaço. Dormitórios de serviço. Dois dormitórios, né, na verdade, de serviço. Banheiro. Incrível, né? Pessoal, estou indo meio rápido aqui porque tem muita casa para mostrar para vocês. Aqui a gente tem a sauna. Aqui nós temos chuveiro. Dois boxes. Aqui, desculpa, aqui é a parte da... Nós temos a privada. Aqui o box. Sauna. E aquela ducha que sai por todos os lados. Sauna seca. Tem uns pertences aqui do proprietário. Vamos voltar que tem mais. Vamos voltar. Aqui nós temos mais um espaço para guardar mantimentos. Vamos guardar alguns produtos de limpeza. Mas uma belíssima dispensa. Pode ser também usada como dispensa. Agora vamos mostrar uma parte incrível. Um espaço gourmet. Maravilhoso. Olha que interessante. É praticamente uma churrascaria. Olha o tamanho disso. Muito legal, né? Olha o espaço para você fazer uma festa aqui. Lareira. Ar-condicionado. Bar. Muito legal, né, pessoal? Muito bonito. Casa com muito verde. Hoje a gente escolheu um dia muito bom. Um dia ensolarado. Aqui nós temos o jardim, tá? Vou mostrar aqui rapidinho. O jardim da casa. Piscina. Olha que lindo esse espaço de jardim de inverno. Muito legal, né? Olha que lindo esse espaço de jardim de inverno. Aqui eu acesso ao escritório. Acesso àquela suíte. Cadeiras de balanço. Vou mostrar ali para vocês. Ali é uma casa de hóspedes. Aqui o proprietário montou uma academia. Mas olha que legal. Aqui tem um bar. Ali a gente tem um... Pode ser um quarto. Aqui ele montou uma salinha. Aqui mais um quarto. Olha o tamanho desse quarto. Maior que muito estúdio hoje em dia, né? Ar-condicionado. Banheiro para atender aqui a casa de hóspedes. Um boxe. Olha o tamanho do boxe. Muito legal, né? Vamos continuar nosso tour. Ainda tem os dormitórios ali em cima. As suítes. Ali no andar de cima. Vamos dar um giro para vocês aqui de novo no terreno. Lá tem um ventinho tão gostoso. Pena que vocês não estão aqui para sentir. Vamos voltar aqui pela suíte. Vamos voltar aqui pela suíte. Ficar mais perto do acesso ao andar de cima. Dá para se perder nessa casa aqui. Agora vamos acessar a área privativa. A área dos quartos. Aqui ao lado direito a gente tem um espaço para guardar roupas, toalhas. Canto esquerdo. Primeira suíte do andar superior. Closet. Está sem luz aqui, pessoal. Peço desculpas. Não vou conseguir mostrar 100% para vocês. Lareira. Espaço enorme para botar uma cama, ar-condicionado. Olha essa varanda. Que delícia. Com acesso à piscina. Olha o tamanho dessa varanda. Incrível. Para a gente acordar e olhar para esse verde aqui. Ouvir os cantos dos pássaros. Banheiro. Uma hidromassagem. Uma hidromassagem. Segunda suíte. Todas com ar-condicionado. Está bom, pessoal? Ar-condicionado. Armários. Hidro. Banheiro completo com hidro. Olha a vista. Você tomando banho de hidro com essa vista. E o terceiro e último dormitório. Terceira suíte. Aqui a gente tem no lado esquerdo do banheiro. Boxe. Banheiro completo. Armários. Cuba. Aqui os armários embutidos. Espaço da cama. E olha que incrível. Uma varandinha também. Uma vista para a piscina e para o verde. Bom, é isso, pessoal. Mostrei a casa toda para vocês. Eu vou pedir para vocês curtirem o vídeo, compartilharem, ativarem o sininho de notificações para receber todas as nossas novidades. Espero que vocês tenham gostado. E vamos para o próximo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado.